Dá um arra, caiu, ela só vacila, rap que foi uma honra Acalma que cê me traz, eu deixo o que for Você é benção, me traz paz, não acredito no amor Mas nós dois juntas demais e fica nessa de vem e vai Mas cê não vai embora mais, vou me esforçar pra ser o bom rapaz Mas cê também tem que parar de brisar No passado onde só você tá certo Eu já errei, me perdoa, se não vai ser sempre essa merda Eu acredito que homem não chora, mas só eu sei Quando ela for embora, eu acredito que homem não chora Mas só eu sei o que eu passei quando ela for embora Fui de imbá em baby band, as que eu conheci, acabei comendo A brisa do ita acabou batendo, não sei o nome, eu piscosei dentro Fui de imbá em baby band, as que eu conheci, acabei comendo A brisa do ita acabou batendo, não sei o nome, eu piscosei dentro Acordei, acordei Caralho mano, o outro tava loucão, tava chatão né Mas pelo que eu te falei lá, cê entendeu? Porque ela terminou comigo mano Dá um anjo Caralho, ela só vacila mano Rap que foi uma honra Acalma que cê me traz, eu deixo o que for Você é benção, me traz paz, não acredito no amor Mas nós dois juntos é demais e fica nessa De vem e vai Mas cê não vai embora mais Vou me esforçar pra ser o bom rapaz Mas cê também tem que parar de brisar No passado onde só você tá certo E hoje a rei, me perdoa Se não vai ser sempre essa merda Eu acredito que homem não chora Mas só eu sei Quando ela foi embora Eu acredito Que homem não chora Mas só eu sei o que eu passei Quando ela foi embora Fui de imbá em baby band As que eu conheci, acabei comendo A brisa do ita acabou batendo Não sei o nome, eu piscosei dentro Fui de imbá em baby band As que eu conheci, acabei comendo A brisa do ita acabou batendo Não sei o nome, eu piscosei dentro Acordei, acordei Caralho mano, o outro tava loucão, tava chatão né Não sei o nome, eu piscosei dentro